Fala galera, sou o Gustavo, sou o Trazão e pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser de um canal diferente, né, sempre trago Caçadores de Lenda, mas enquanto não tá tendo Caçador de Lenda do canal do Renato Garcia, a gente vai estar reagindo o segundo canal dele, que no caso é o canal de Caçadores de Lenda Elite, tá? Nesse canal tem vários quadros, né, vários vídeos aí onde a Dani, o Bruno, o Boto, eles vão atrás de lendas, vão atrás de casas abandonadas, pra ver, né, gravar conteúdos dentro desse local, né? E nesse vídeo a gente vai estar reagindo um vídeo muito bem visto nesse canal, que no caso é, Fomos na Lenda do Corpo Seco e infelizmente isso aconteceu. Vamos reagir esse vídeo com mais de 620 mil visualizações aí no YouTube, é um vídeo que foi postado na verdade mês passado, né, e eu espero que vocês gostem bastante, então vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês até o final, e fica aqui comigo pra gente ver tudinho em detalhes nesse vídeo. Bora pro vídeo sem nenhuma enrolação. Vídeo já tá aberto no computador, bora dar o play. Ainda nesse vídeo, vamos ver, ó, vamos ver o que que vai acontecer. Já vai ter história. Que é difícil? Ué, o Bruno tá correndo? Que porra que é essa? Ei! Que que é você? Ele foi lá pra cima, viu? Ué? Volta, Bruno! Bruno correu? Bruno, eu tô mandando tu voltar! Oxi! Bruno, o céu correndo? Vamos ver! Essa estrada aí é macabra! Ó o Boto! E aí, galera, como é que vocês estão? A lenda do Corpo Seco. Eu sou a Dani. Eu sou o Bruno. E eu sou o Boto BC. E nós formamos os Caçadores de Lenda Delíche. Seguinte, galera, hoje estamos nessa lenda aqui, que o pavô chega a arrepiar. Estamos na lenda do Corpo Seco, gente. É uma lenda que a gente tem que tomar cuidado. Pra quem não conhece, gente, essa lenda. Nada mais, nada menos que essa lenda do Corpo Seco. Essa lenda é boa mesmo, né? Essa lenda no canal do Renato. O que que é o Corpo Seco? O Corpo Seco é uma criatura mística, que a gente não sabe muito bem o que ela é. Mas ela é feião, tipo, as unhas grandes. E o que que ela faz, mano? Ela anda na mata, faz a gente se perder, andar em círculo. E também, ele agarra nas costas. Então, a gente tem que ficar muito atento olhando pras árvores. O Corpo Seco não é aquele que é meio humano, mas faltando? Isso, madeira, é tipo, é horrível. Não, madeira não, ele é seco. Isso, é o Corpo Seco, mas ele é horrível. Ele não tem pele. Falta isso, falta um pedaço de corpo nele. Ele meio que deixa você com alucinação, que você fica meio que perdido no mato. Entendeu? E aonde que ele agarra, Bruno? Nas costas. Isso aí. Tipo assim, ele é uma criatura, juro, ele é desse tamanzinho assim, ó. E tipo assim, ele pula de árvore em árvore. E você tá vacilando na hora que você tá meio moscando, ele chega e pão. E o que que acontece? Como ele pula nas costas, galera, eu não vou deixar o Bruno e hoje totalmente desprotegido, senão eu não seria um líder bom. Vai me dar arma? Não, hoje eu vou te dar o teu colete. Ah, meu colete. O coletão tá aqui, ó. Pelo menos vai proteger a parte de trás do Bruno, né? Quanto tempo, mano. Aí, coisa boa, entendeu? Coisa boa. Coisa boa. Olha a diferença, né, Dani? Olha que ele tá se empenhando pra caramba. Obrigado. Mas é que é assim, ó. A liderança, às vezes, Dani, não é... Ah, perdi a liderança, mas às vezes é um aprendizado, entendeu? É. Eu acho que todo mundo que chegou lá em cima... Os poderes estão de volta. Eu tenho que escutar certas coisas, de certa forma. Menos a Dani, que é o irmão dela, que... Ah, eu sei o que mais escutei daqui. Então bora, bora pra Lenda. A gente vai investigar esse corpo seco. Vamos ver se ainda existe, porque faz muito tempo que a gente não vem. E lembrando que essa é uma das primeiras lindas do canal do Renato. Se não for a primeira, tá ligado? A gente quer voltar a correr de noite aqui, que faz muito tempo, realmente. E agora é perna pra quem tem, porque agora é caminhada, irmão. É caminhada. Eu vou deixar a Dani pegar a frente hoje. É? Tá certo, né, Dani? Opa. Então bora. Então bora, então. Bora pra GoPro. Ó, olha bem em cima das árvores. Nossa, é aqui. Parabéns, que foi muito. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Vai avaliando todos os materiais. Pera, Bruno, ela tá se sentindo bem? Como é que você tá ali? Ah, agora com o meu colete eu tô amigo mais gostoso. Tá uns poucos pegando, merecendo. Você viu como é que é coisa? Que susto, Bruno. Isso é boa? Que que foi? Que que foi? Mano, eu peguei uma piona. Teia? Teia? Dá pra ver a verdade. Dá pra ver aqui. Caraca, que susto. Achei que... Pode anguliar a aranha. Pô, vê que tem aranha aqui no meu cabelo. Calma, não mexe. Não mexe. Calma. Matei. Mano, pelo que indica que passa um corre. É um cheiro forte aqui, mano. É muito forte. É, barulho de água. Escutei. Escutei. No meio do mato, sozinhos, os três ali. Essa estradinha aí é, sei lá, macabra. Gente, seguinte, vocês já viram esse espaço aqui? É muito esquisito, ele forma um arco. Essa e outra coisa, tem dois caminhos, né? É, eu prefiro pro caminho mais fácil. Mano, aqui é muito gostoso, velho. A gente tá fugindo de postura, hein, galera? Postura ostensiva. Postura ostensiva. Que isso? Isso aí, postura ostensiva. Aqui, ó, arma aqui, sempre no apoio. Cara, eu tô sem arma, então eu tô suave. Correto, sim, né? É. Postura ostensiva. O que tem de limão aqui é brincadeira. Olha como tem fruta aqui, hein? O que tem de limão? Olha, fazendo limonadinha. Bruno, presta atenção. É, Bruno, não vai tão... Foi assim que aconteceu lá no poço, lá, aquela vez na casa. Olha lá que você caiu dentro. Nossa, eu nunca vi tão lúdia aqui. Sério? Aqui é grande? Muito. É, aqui é um bom lugar pra ficar, né? Deixa eu pegar a frente, Bruno. É que eu tô desarmado, esqueci. É, você tem que ir mais calma, meu amigão. Mano, seguinte. Vamos todo mundo focar, de verdade. Vamos pegar esse aqui rapidão no pé. Certo. E silêncio. Mano, ele já tá andando um tempo. Ah, eu também. Ô, Bruno, ó. Eu acho. Tô ficando cansado já. Também já tô, velho. Tô suando já. Tô começando a ver coisa, mano. Não, sabe o que eu achei mais estranho? Que a última vez que eu vim com o Renato, a gente achou muita peça de roupa. Hoje não tem. Tá limpa a trilha. É, eu tô escutando muito barulho também no meio da mata. Mas que o clima é muito... É pesada. Mano, vamos continuar. Viemos aqui pra gravar a colher. Eu tô, eu tô... Mano, eu tô vendo coisa no mato, mano. Não tô zoando. Eu tô vendo coisa no mato. Agora sim. Fica em formação. Não, olha isso aqui. Ixi, o Bruno já deu um sinal que tá vendo coisas. Bratíssimo. E eles falaram no início que dá alucinação nessas coisas. Sinistro, hein, mano. Cês viu? Que que foi? Cês viu? Não vi, pô. Passando na árvore lá em cima. Vem pra cá, vem pra ver. Sério? Não, tá maluco. Sério? Quem foi? Sério? Lá em cima. Juro, juro, juro. Vem cá. Não, vou lá não. Passou? Não, o bagulho é perigoso. Vamos lá não, vamos lá não. Vem ver se você vê. Sério? É sério. Você tá armado lá na frente. Juro, juro, juro. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Olha lá de novo. Cês viu? Vamos voltar, não vi, não vi. Vamos voltar. Fica em formação, viu? Vamos voltar, vamos voltar. Sério, sério? Volta, vamos voltar. Vamos voltar. Mano, bora, vai. Volta, volta. É sério, eu juro. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Corre, corre. Caralho, mano. Vem. Caralho. Volta, volta. Volta. Que que é isso? Volta. Volta, Bruno. Volta, volta. Volta, Bruno. Volta, Bruno. O que que é aquilo lá? Vem aqui, Bruno. Bruno, é uma ordem. Volta aqui. Bruno. Bruno. O que que é isso? Bruno correu pra cima. Que porra que é essa? Ué? Ei. Que que é você? Ele foi lá pra cima, viu? Poxa. Do nada. Volta, Bruno. Bruno, eu tô mandando tu voltar. Ué? Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react. Foi top demais. Muito obrigado se você assistiu até aqui. No caso, foi ali a Dani, o Boto e também o Bruno, né? Eles foram até essa lenda do Corpo Seco, que praticamente é uma trilha, né? São várias trilhas, né? Você tem a trilha principal, você olha pro lado direito, pro lado esquerdo. Tem outras trilhas também que são uma parecida com a outra, onde você pode se perder com uma trilha e pode acabar entrando em outra sem querer e você acha que tá na trilha certa ou até mesmo quando você estiver voltando dessa trilha, você acha que tá voltando em direção ao seu destino final e acaba que você acaba se confundindo. Por que que acaba se confundindo? Porque no caso tem vários lugares iguais, né? Tipo árvores iguais, é... sei lá, barulhos, algumas coisas assim, algumas pistas, no caso alguns detalhes dessa trilha que são muito parecidos com um lado e com o outro ali que você não sabe se tá voltando, se tá andando em círculo e além que essa lenda desse local você acaba tendo alucinações, como eles falaram no início do vídeo, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque pode acontecer várias coisas, como vocês viram ali também no começo, né? Mas eu espero que vocês também tenham gostado desse react, foi top demais. Vamos reagir outros vídeos com vocês, que no caso vai ser um momento que eles vão resgatar o Bruno, que no caso se perdeu ali no final, né? Como vocês viram também em vídeo e eu espero que vocês assistam também o outro vídeo também, juntamente comigo, aqui nesse... no meu canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí